O Huggy Wug invadiu Minecraft, e nós precisamos nos proteger contra o ataque dele. Mas vamos ter que fazer isso sem sair do círculo vermelho. E para nos ajudar, temos várias coisas bem fortes. Como por exemplo, várias armadilhas, ou também uma torreta de youtuber. Vamos construir uma casa super segura para impedir que o Huggy Wug consiga nos derrotar. Então, fica até o final do vídeo para ver como ficou. Deixa seu like e se inscreve no canal. Então a partir de agora, KR, temos alguns minutos para construir a nossa casa. Exatamente. Se proteger também, mano. Não é uma casa qualquer, não. Tem que ser uma casa super protegida. Porque o Huggy Wug vai atacar esse mundo aqui daqui a pouco. Ai, meu Deus do céu. Então eu vou embora daqui. Eu mudei de ideia aqui. Eu só quero me proteger contra o Huggy Wug, não. Vou embora. Larga de ser medroso, KR. Porque aqui tem barreiras que vão impedir a gente de sair daqui, velho. Ai, meu Deus do céu. Então tem que fazer uma casa segura dentro do círculo. E a maioria das pedras, galera, virou vidro. Olha isso aqui, mano. Isso aqui é vidro, velho. A gente tem um raio-x aqui embaixo aqui para nos ajudar, velho. Exatamente. E já contando com a ajuda também do nosso queridinho amigo aqui, Villager, né, KR? Exatamente, mano. Então vamos embora. Eu já... Ah, eu não tenho uma picareta. Por acaso você teria uma picareta? Eu não tenho uma picareta, velho. Ah, que beleza, né? Então a gente vai ter que arrumar uma madeira por aí. Eu vou ver se tem madeira aqui na avenida do Villager, que é essa? Não, então beleza, mano. Eu tenho stick aqui, hein, velho. Não, mano. Tem um monte de madeirinha aqui, mano. Seu Villager, dá licença. Preciso dessas madeiras. Vou pegar esses cactos aqui também, mano, para a gente fazer uma armadilha depois para o Hugwug, né, mano? Ah, isso, mano. Muito boa. E eu vi aqui, mano, o Villager, ele vende um monte de coisinha para ajudar a gente. Olha só. Ah, ele troca pedra por madeira, mano. Isso é muito bom, cara. Ah, isso é bom. Quer dizer, madeira por pedra, né? É isso, madeira por pedra, exatamente. Então tem aqui muda de carvalho, tem ferramenta super forte, tem dinamite aqui se precisar também, tem os negócios de armadilha. E tem uns negócios de youtuber aqui, mano. O que é isso? Torreta, torreta, torjeleia, atos, probes e lopers. O que é isso, mano? Vai ser bom, mano. Torreta deve ser aquele negocinho de atirar nos mobs, sabe, mano? Ah, é verdade, mano. Para proteger nossa casa. Dos youtubers? Que maneiro. Nossa, eu tomei um susto aqui, K.R. Você achou que ia cair, né? Eu achei que eu ia cair. Eu tô vendo diamante, olha aquilo lá! Caraca! Mano, bom que a gente tem aqui madeira, dá pra fazer crafting table e... negócio aqui, ó. Socorro, K.R. Tô preso. Tadinho, cara. Socorro, mano. Eu consigo fazer aqui já uma picareta. Ah, beleza. Ai, mano, nem vou fazer uma picareta, não. Faz o seguinte, me dá três pedrinhas aí, vai. Toma aqui, ó. Três. Caraca, valeu, mano. Três pedrinhas, mano. Beleza, agora eu já consigo fazer uma picaretinha aqui de pedra e a gente precisa ir em busca do... Do ferro que tá aqui embaixo. Meu Deus, a gente vai ter que pegar muito ferro, cara. Nossa, a gente vai ter que assar, porque nessa versão ainda não tinha como dropar os ferros já, mano. Ah, assado, mano. O minério, né, no caso. Ah, mas de qualquer forma eu tenho que assar ele. Não tem problema, a gente assa todos os ferros e aí depois a gente começa a trocar com o villager, né? Ah, isso é verdade. Bom, e o bom também é que a gente vai... a gente consegue achar diamante mais fácil, né? Só descer. É, com certeza. Eu já tô vendo vários diamantes aqui, né, velho? O problema vai ser depois pra eu voltar pra superfície, né? Ah, é verdade. Bom, eu já fiz aqui fornalha também pra gente assar os ferros aqui embaixo, pelo menos. Bom, galera, peguei bastante ferro aqui, bastante coisa. E agora eu acho que eu vou lá pra cima pra gente assar, não é isso, K.R.? Isso, mano. Eu vou pegar umas pedra aqui também pra fazer bastante fornalha pra não demorar tanto pra ficar assando os ferros. Tentei nadar na lava aqui, mas foi, na verdade, só uma carona pra eu chegar aqui pro mundo de novo, velho. Ai, meu Deus, eu tenho que achar a lava aqui também. Bom que tem aqui do lado, mano. Bom, é bem lá embaixo, hein, K.R.? Eu tô aqui embaixo aqui, só quebrar ali... Nossa, eu tô na frente num diamante, cara. Que maneiro. É, mas a gente não consegue pegar ainda porque a gente não fez nossas ferramentas. É, isso é verdade. Eu vou ali tomar um banhozinho de lava e já volto em cima. Prontinho, banhozinho de lava tomado. Ô, beleza, tá quentinho agora, né, K.R.? Quentinho, mano. Agora eu vou fazer bastante fornalhas. Eu peguei bastante pedra. Vou fazer aqui mais cinco fornalhas, talvez. Ai, por que esse negócio tá aqui? Por que a gente não bota lá no meio? Sei lá, porque eu tava aí na hora de fazer os negócios. Tá, vou pegar e vou colocar lá no meio agora. Meu Deus do céu, a gente destruiu essa... Vila, eu já vou colocar gravel aqui. Vou pegar alguns gravels aqui e não funciona pra... Gravels, né, velho? Gravels. Muito bom. Agora a gente coloca aqui e beleza. Agora é só jogar um monte de carvão por aí. Vamos lá. É isso aí. Boa, mano. Aqui e aqui, mano. Agora acabou o carvão, tá? Eu tenho mais aqui, eu tenho mais aqui. Eu coloco aí. Peguei bastante. Tá, beleza. Eu peguei bastante ferro. Você pegou bastante ferro? Peguei acho que vinte ou trinta, se eu não me engano. Mas eu peguei bastante carvão. Tá, eu peguei cinquenta e um ferro, Jô. Caraca, tudo isso, mano? Nossa, a gente já tem ferro suficiente. Deixa eu ver o que eu vou comprar aqui primeiro na vilinha do shopping. Eu acho que eu vou comprar a picarita. Ah, eu acho que eu vou comprar. Ah, não consigo comprar a picaritinha. Eu vou comprar uma muda de carvalho aqui. Ah, é boa, mano. Já vou plantar, já vou plantar ela aqui. Então eu vou comprar uma machada então pra gente poder quebrar os negócios. E galera, isso aqui cresce muito rápido. Olha só. Compra aqui e já coloca aqui e daqui a pouquinho já tá crescendo. Ah, já cresceu. Beleza, mano. E aí você vai lá e faz o trabalho de cortador de árvores. A mineração, o lenhador. É, enquanto isso eu venho aqui que já tem muito, mais, muito, mais, muito ferro aqui, ó. Que beleza, hein? Manejo, mano. Deixei ferro, cara. Bom, cara, então eu acho que eu vou comprar aqui uma picaretinha, um machado. Apá, não, mano. Eu não vou comprar uma pá porque eu acho meio inútil, sinceramente. Eu comprei uma pazinha aqui pra se caso a gente precisar quebrar as coisinhas aqui no chão também, né? Beleza. Nossa, mano, acho que os ferros assaram quase todos, hein? Caraca, já, mano? Será que até os ferros tá assando mais rápido? Eu acho que não, mas já tem 64 aqui. Eu vou te dar metade deles, ó. Beleza. Já até plantei aqui umas arvorezinhas aqui, ó. Metade. Ih, mano, é muito top. Eu vou comprar essa spike trap aqui pra mostrar pro pessoal como funciona. K.R., pisa aqui, K.R. Mas por que que eu tenho que pisar? É porque você é meu amigo há muito tempo, sabe? Nossa, mas é muito forte, mano. Sim, mano. Essa spike trap é muito forte. E a gente vai usar, galera, contra o Hugwug também, velho. Caraca, mano. Quero ver o Hugwug passar por essa trap aí. Ó, vai subir os ferros aqui, hein, mano. Ih, é verdade. Tem que pegar, né? Toma aqui, ó. Vou te dar... Ai, meu Deus. Tô escrevendo aqui. Toma aqui. Metade, metade. Tá aqui, ó. Joguei do teu lado, mano. Se você deixar sumir, já era, hein? Não, peguei aqui. Peguei aqui. Valeu. Tá, beleza. Vamos ver aqui. O que mais a gente pode comprar? Ah, a gente pode comprar o ventiladorzinho também, mano. O ventiladorzinho pra empurrar o Hugwug, que ele vai conseguir chegar perto da nossa casa. Exatamente, mano. Que ele funciona muito legal, galera. Se a gente pegar aqui... É... Por acaso você teria, ó... Como fazer uma placa de pressão aí? Ah, toma aqui. Metade da madeira, tá. Ah, beleza. Então agora eu tenho como fazer uma placa de pressão, galera. Isso. Na verdade, eu vou fazer aqui, ó. Comprei um pãozinho que eu tô começando a ficar com fome. Placa de pressão dá pra fazer aqui, meu Deus. Não precisa de corte aqui. Ah, a gente tem que arrumar agora... Olha só isso aqui. Ok, deixa eu ver. Cara, eu vou mostrar pra galera como é que funciona aqui o... Esse ventiladorzinho. Olha só. Eu piso aqui, mano. E eu sou empurrado. Que legal, velho. Quando o Hugwug chegar perto da nossa casa, galera, o ventiladorzinho vai empurrar ele pra longe. Nossa, mano. Isso aqui vai ser muito útil. O que é isso? Mas isso aqui não é o mais da hora, cara. E tem coisas que são bem mais da hora do que isso, hein? Tipo essa torreta de youtuber. Tipo a torreta de youtubers. E agora a gente vai minerar aqui de uma forma um pouco diferente, cara. É porque agora a gente tem uma picaretinha super forte aqui, né? É, na verdade, não. Ah, diamante. Diamante. Dinamite. Diamante. Diamante. Ih, parece que aqui, olha. Parece que aqui continua... Tá bem esquisito esse negócio aqui, né? O que aconteceu? Mas olha só. A gente acende, coloca aqui. Ah, sai de perto. Vai explodir o esquisito aí? Vai explodir, mano. Aí, beleza. Explodiu um pedaço aqui, velho. E vidro a gente vai colocando aqui, ó. Aí a gente coloca aqui, beleza. E acende mais um e coloca... Ah, meu Deus do céu, velho. O que é que tu fez, mano? Besteira o suficiente, eu acho, mano. Caraca, velho. Aqui, eu coloco aqui, ó. Tá, beleza, vai. Isso aqui de TNT, vai. Coloca um monte aqui. Isso aqui vai ser uma mina. Não, calma, Caio. Não pode explodir o villager aqui também, né, velho? Ih, é verdade. Toma cuidado. Ai, ai, explodiu aqui em cima. Mano, estamos chegando na camada do diamante. Só tem que ver aonde tem o diamante, né, velho? É verdade. Mas aí, cara, como é que a gente vai descer lá, mano? Ah, aí é que tá. Não tem como, né? Ai, ai. Meu Deus do céu. Ah, mas também depois tem água ali embaixo. E explodindo por aqui, tem água ali embaixo. Eu não tô vendo água, não. Ai, meu Deus do céu. Aquilo ali não é água, Caio. Aquilo ali é um void. Sério? Aham. Ai, meu Deus do céu. Tá, mas a gente pode descer por aqui, ó. Tô descendo. Não joga mais TNT que eu tô aqui embaixo. Ah, tá. Será que eu consigo descer aqui? Acho que não, né? Consegue. Vamos ver. Iaai. É, aí não, né, Caio. Não dá muito certo. Aí tu não vai conseguir ver o novo. Acho que não funcionou, velho. Mas eu já tô aqui embaixo, mano, ó. Tô indo aí também. Tô chegando. Pega mais carvãozinho aqui, né? Eita, mas é muito carvão, hein? Caramba. É bastante carvão, velho. Bom, agora a gente tem que relaxar o diamante. Aqui, aqui. Tem diamante bem aqui perto. Beleza, galera. Conseguimos, hein, velho. Agora sim, o negócio tá ficando bom. Cara, eu vou ali embaixo ali do outro lado que eu tô vendo bastante diamante ali também pra poder pegar mais. Tá, beleza. Se bem que a gente só precisa de quatro, né, mano? Ah, não. A gente precisa de mais pra fazer nossa armadura, né? É, mas a picareta tem fortuna também. É verdade. Não, a gente faz de ferro. Eu tenho seis diamantes aqui, K.R. Caraca, tudo isso já dá? Dá, mano. Acho que cada um custa um. Cada um custa um? Então a gente já tem o que é necessário pra fazer uma casa? É, sim. Eu vou aqui pegar mais diamantes aqui do lado que a gente faz uma armadura de diamante. Tá bem aqui na minha frente. Ah, beleza. Mas eu acho que não vai dar pra fazer uma armadura de diamante não porque tem muito pouco diamante nesse mundo. É, né? A gente faz de ferro. A gente tenta, qualquer coisa faz pelo menos um peitoral de diamante. De alguma coisa. Pode ser. E eu vou... Não tem mais diamante por aqui. Tem lá do outro lado. Ah, tá muito longe, mano. Eu tô vendo dois. Mó preguiça. Eu não vou lá, não. Vou me derrotar aqui. Me auto-sabotar. Beleza. Acho que eu fiquei com fome. E vou fazer o seguinte, mano. Você pegou bastante árvore? Bastante árvore? Peguei. Tô com 21 aqui comigo. Tá, vou pegar duas árvores dessa aqui, duas dessa aqui. E vou pegar algumas... Algumas árvorezinhas aqui. Árvores. Pra gente fazer a nossa casa. Beleza, mano. Beleza. Vou pegar mais um pouquinho de diamante aqui do meu lado e vou subir também. Ok. Eu acho que eu já peguei aqui o madeiro o suficiente, mano. E eu acho que é a hora da gente começar a construir nossa casa, hein, Caio? Vamos começar, mano. Eu vou fazer aqui um peitoral de diamante pra mim. Ah, comprou a torreta? Ah, sim. Falta comprar a torreta. É verdade, mano. Falta a torreta, mano. Você não quer comprar? Comprar lá. Deixa que eu compro. Deixa que eu compro. Tô com seis diamantes. Vou comprar aqui a torreta do Geleia. Nossa, que maneiro, mano. Tem um simbolizinho do YouTube. Do Atos, do Problems e do Lobbers. Beleza. Ai, não, pera aí. Eu joguei no lápis ali dentro. Ai, meu Deus do céu. O devolve. Obrigado. Toma cuidado, Caio. Não dá as torretas pro villager, não. A gente vai precisar delas, hein, velho? É verdade. Acabando o nosso tempo. Vamos começar a construir logo então, mano, que tô ficando com medo. É, assim, eu vou só fazer uma espada aqui, velho, porque eu vou precisar. Você quer uma espada? Eu aceito. Tá, eu vou fazer uma pra você aqui, então. Eu não vou fazer escudo, não. Eu vou ficar só com o negócio mesmo. Aqui está, Caio. Toma a sua espada. Valeu. E vamos começar a construir. 64 mais 22, toma. Aqui, aqui. Não, eu tenho também. Ah, tem tudo isso já. Então, beleza. Ah, eu tô falando. Tenho dois packs aqui, mano. Tô bem. Caraca, tudo isso, mano? Bem, bem, mano. Vamos construir aqui nessa lateralzinha aqui? Eu acho que eu vou comprar um pouquinho de pedra aqui, Caio. Oi? Nessa lá... Ai, meu Deus do céu. O que que houve? Aqui tem um buraco. Não vem aqui. Quem é que fez esse buraco, mano? Ai, meu Deus do céu. Parece que tinha uma ravina por aqui, mano. Ah, tá. Então já tem um buraco aí. É, mano. Ai, meu Deus do céu. Boa sorte pra voltar, Caio. Ainda bem que tem bastante bloco aqui, né? Tá, galera. Decidimos que vamos fazer a nossa casa mais ou menos nesse cantinho aqui, né, Caio? O bom é que a gente já tem até uma janelinha aqui, tá vendo? Aê, beleza, hein, mano? Mas a gente não vai fazer encostado, não. Vou fazer um pouquinho pra cá, ó. Eu tenho que tomar cuidado aqui na hora de trocar o chão, né? Pra ver se não tem buraco embaixo da casa. Ó, toma cuidado. É verdade, hein, mano? A última vez que eu fiz isso e não deu muito certo. Eu caí lá embaixo. Tá, beleza. Eu vou fazer a estruturinha da casa aqui. Não vou fazer ela muito gigante, mas também não vou fazer o pequeno, não. O formato aí tá ótimo, ó. Esse aqui é o tamanho, tá? Ah, então tá certinho, então. Quebrei no jeito certo. Bom, galera, a casa normal a gente já fez, que é essa aqui. Mas a nossa missão, Caio, não é fazer uma casa normal. Tem que ser uma casa totalmente segura e cheia de armadilha. Exatamente, velho. Ou seja, a gente tem que transformar isso aqui numa fortaleza, digamos assim. Vamos começar a transformação então, mano. É isso, mano. Vamos começar colocando as torretas lá em cima, talvez. Hum, é verdade. Arrumar um lugar bem estratégico pras torretas. Beleza, galera. Conseguimos transformar aqui, mais ou menos. Olha só, pegamos bastante cobblestones aqui. Eu tô com fome, Caio. Toma aqui, ó. Bastante pãozinho aqui eu comprei. É, eu acho que eu tô com fome. Desculpa interromper, pessoal, mas é isso, mano. A gente fez aqui uma fortaleza, mais ou menos. E aqui a gente vai colocar os youtubers, as torretas dos youtubers para atirarem no Hugwug quando ele chegar aqui. Não é isso, Caio? Exatamente. E como ele é muito grande, né? O Hugwug geralmente é gigantão. Não vai ter problema nas torretas, porque eu acredito que vai ter visão suficiente. Exatamente. Exatamente. Eu vou lá ver debaixo, mano, para ver como tá. Calma aí, deixa eu pular aqui. Vai lá ver lá que eu vou colocar a torreta daqui a pouco, hein? Nossa, mano, que negócio tá legal, hein, Caio? Tá bonito? Eu vou colocar a torreta aqui para ver, ó. Olha, tem uma torretinha aqui. Tá bonita. E a outra e a outra. O Problems e o Loppers, mano. Caraca. Então, pera aí, eles são as torretas? É, e eles têm os arcos de modificada. Olha, o Geleia tem um arco vermelho. O Atos tem um arco preto. O Problems parece que tem um arco de diamante. E o Loppers parece que tem um arco de fogo. Caraca, que da hora, mano. Maneiro demais, mano. Será que ele tem poder, alguma coisa assim? Bom, sei lá, né, mano. Mas eu acho que não. Deve ser só um arco diferente, né? Talvez o arco pessoal deles. Sobrou aí algum muro com você? Não, mas eu tenho bastante composto para fazer. Ah, tá. É porque eu só precisava de um para falar a verdade. Deixa eu fazer para você aqui, então. Toma aqui, ó. Ah, na verdade é o Tint. Aí, ó. Pega aí, ó. Beleza, joga aí. Olha a pátria. Olha aqui embaixo o que eu fiz, mano. Ficou da hora. Entendi, deixa eu ver. Caraca. Não é que ficou maneiro, velho? Ficou maneiro, né, velho? Ficou pique fortaleza. Agora sim, mano. Cara, agora a gente tem que fazer o cercado em volta da casa, né? Com as armadilhas. Exatamente, eu preciso comprar mais armadilhas. E o ferro tá pouco, hein, velho? Eu tenho bastante ferro aqui, ó. Toma aqui. Ah, que ótimo, velho. Aqui, ó. Toma aí, ó. Beleza, eu vou comprar aqui as armadilhas então, que eu já tenho 16. Agora eu tenho que fazer alguma coisa para cercar aqui em volta da casa. Mano, eu tô pensando aqui. A gente cerca toda a casa assim. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente também vai pisar na casa, né, velho? É, mano. A gente também tá mandando esse negócio. E dá muito dano, cara. É muito forte esse negócio. Não quero... Vera aí. Ai, ai, ai. E, tipo assim, se você passar rápido, eu acho que ele não dá dano, hein, velho? E, será, mano? Ih, rapaz, acho que você pulou um pedacinho aqui, ó. Qual pedacinho? Ah, dá pra gente pular. Só a gente pular que não toma dano. Ai, nossa, velho. É bem pesado, hein, velho? Caraca. É que eu fiz um pouquinho assim. Fez pra fora, né? Vou fazer todo por igual. Vou fazer todo por igual. Porque aí fica certinho. A gente coloca aqui. É, a gente coloca aqui assim, ó. Aqui, ó. Ops. Tô voando aqui, né? Cuidado, mano. Pera, se você jogar um item ali, ele também ativa? Que maneiro, ele quebra o item. Ele quebra o item, velho. Caraca, que da hora. Falei que o negócio é perigoso, hein, galera. Vou falar pra vocês, hein. Esse negócio aqui é perigoso. A gente vai ficar protegidaço aqui, mano. Mano, agora eu tinha que fazer uma cerquinha aqui pra gente conseguir entrar e ele não entrar na nossa casa. Tá, eu acho que eu vou fazer assim. Se a gente pular, a gente consegue... Ah, beleza, mano. A gente consegue passar, mano. Eu acho que ele não vai ser tão inteligente assim. Só que se ele for inteligente, cara, a gente faz o seguinte, ó. Ele não vai conseguir pular de qualquer jeito. Mas aí a gente vai dar a cabeçada ali, ó. Não vai, não. Ah, não dá a cabeçada, não. Eu fiz milimetricamente calculado, velho. Cara, sabe uma coisa que eu tinha pensado também? O que você acha que a gente fazia, tipo, um cercado aqui na frente pra as torretas conseguirem atacar ele mais vezes? Nossa, como assim um cercado aqui na frente? Talvez alguma coisa pra deixar ele mais lento. Não sei. Pena que não tem teia de aranha, né? Ah, mano. Ô, tá doido, velho. A gente esqueceu disso aqui, ó. O quê? Ah, é verdade, mano. Isso aí, perfeito. É genial, mas isso aqui que eu tava falando. Mano, você vai fazer o... Ah, sabe que a gente não comprou também? Eu tenho que pegar... Eu tenho que ir lá embaixo pegar redstone. Redstone, mano. Era pra funcionar esse sistema, hein, velho. Caraca, eu vou lá embaixo buscar então. Pera aí. Beleza. Bom, galera, pra gente conseguir usar essas ventoinhas, a gente teve que mudar um pouquinho aqui o nosso sistema de armadilhas. A gente chegou a essa parte aqui um pouquinho pra frente. E se caso o Hugwug encostar aqui, além dele ser empurrado pra trás, ele vai tomar o dano dos espinhos, cara. Isso aqui ficou sensacional, velho. E agora é hora de testar pra ver se o Hugwug realmente vai conseguir derrotar a nossa super fortaleza, Kair. Eu espero que não consiga, mano. Vamos esperar lá dentro, vai. Tá, calma aí. Primeiro eu vou fechar o Villager aqui, tadinho. E, rapaz, eu tenho que consertar esse lugarzinho aqui que a gente tentou fazer o sistema de redstone, deu tudo errado. Tá, com licença aqui, Villager, eu vou só te proteger e só pra sua proteção, tá? Só pra não acontecer nenhum probleminha. Galera, parece que o Hugwug finalmente tá aqui. Kair, ele já me deu. Ele já tá vindo, mano. Pera, ele já tá funcionando. Meu Deus, eu vou lá pra cima. Rápido, rápido, rápido. Eles estão atacando ele, velho. Mano, já tá funcionando. Que que é isso? Caraca, velho. Mano, tá funcionando, velho. E, tipo, o bicho é muito grande. Olha isso. Eu vou chamar ele pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá, Hugwug. Vem pra cá, Hugwug. Mano, ele tá tomando um espinho, cara. Ai, meu Deus do céu, ele é muito forte, cara. Toma cuidado, Kair. Caralho. Meu Deus, corre, corre do Hugwug. Corre do Hugwug. Mano, volta pra cá. Volta pra cá, Hugwug. Ai, meu Deus, eu quase quero caer no buraco. É, porque eu acho que eles não tão mais atacando o Hug, velho. Ai, velho. Aqui, eu vou ficar aqui, ó. Ele vai tentar me atacar aqui, eu vou ficar aqui embaixo. Olha isso, mano. Tá funcionando demais, velho. E eu tô ajudando os caras aqui, mano. Mano, ele tá sendo empurrado ali, que maneiro. É isso, mano. Beleza, os ventiladores estão empurrando ele, mano. Ai, meu Deus do céu, mas ele é muito forte, mano. Calma, eu tenho que vir pra cá pra chamar a atenção dele. Vem pra cá, Hugwug. Eu tô acertando ele, não sei se você tá acertando. Vem pra cá, Hugwug. Mano, que maneiro, cara. Mas ele tá tomando bastante dano nas torretas dos youtubers aqui, mano. Mano, fica aí em cima, que eu tô aqui embaixo aqui, ó. Caralho, eu vou ter que ajustar as torretas dos youtubers aqui, porque... Parou? Se deixar esse... Não. Se deixar esse murinho aqui na frente, eles não conseguem acertar, mano. Ah, entendi. Então tira tudo aí, vai. Arranca fora esse muro aí. Já arranquei, velho. Que maneiro, velho. Olha isso, tá funcionando demais, mano. Eu vou colocar, vou modificar aqui um pouquinho pra cá. Não, acho que também não precisa. Que da hora, velho. Eu vou vir pra cá também, pera. Olha isso, mano. Ele tenta me atacar, mas não consegue. Ele tenta chegar perto e ele é empurrado pra trás. Nossa, mano. Mas ele me ataca também, velho. E ele é muito forte, cara. É um negócio, é só deixar as torretas... Caraca, mas ele ia ter bastante vida, né, mano? Olha isso. Ih, rapaz, tô tentando tacar a torreta de novo. Vem cá, rapaz. Me ataca aqui, ó. A gente não consegue acertar ele, cara. É muito difícil, mano. É muito difícil, mano. É muito difícil. Ele empurra a gente. Vai lá, torreta dos youtubers. Acabe com ele, mano. Mano, que maneiro isso aqui. Calma aí que eu vou lá pra frente pra ver as torretas... Ai, ele não deixa eu passar. Tá, quer que eu vá? Consegui, consegui. Vem cá. Venham. Ele vai atrás de você, ele vai atrás de você. É pra ver as torretas funcionando. Ah, tá. Mano, vai, cuidado. Socorro, ele tá atrás de você, cara. Olha isso, velho. Meu Deus. Cai muito, cai muito. Ajuda a gente, torretas. Ajuda a gente. Olha. Aê. Boa, mano. Conseguimos. Caramba, que top, velho. E olha só, esse aqui tá ativado até agora, cara. É porque tem itens em caída ali, ó. A gente poderia ter feito isso, né? É, deixar um item jogado ali. Joga um item aqui, outro item aqui, outro item aqui. E ele fica ativado, mano. Que maneiro. Ah, tranquilo. Ah, ele fica ativado. E fica tudo ativado, velho. Até a própria coisa. O ventinho, o negocinho. Caraca, que da hora, gente. Podia ter feito isso. Deu uma mole. Bom, mas é isso, galera. E se você gostou, deixe seu like e se inscreve aí no canal. Não se esqueça, tá bom? Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma